De Jacó do Bandolim, com letra de João Pacífico, Doce de Coco. Vem, meu amor, ah, meu doce de coco adoçar a minha boca. Vem me amar, me querer, me beijar. Se os teus lábios quisessem matar meu desejo louco, ah, como eu seria feliz, oh, meu doce de coco. Sei que você não compreende ou não quer compreender quanto é tão amargo viver sem você. Meu coração vive reclamando. Onde está meu docinho? Onde está? Viva lhe procurar. Olha, é pecado negar o desejo, pois um beijo não faz mal. Ao contrário, é uma prova de amor. O beijo faz começar o romance. É uma chance, é uma chance. E é tudo que pode acalmar a vontade que eu tenho de ter só você. Para não me deixar na amargura que eu vivo, é preciso lenitivo. E somente assim poderei ser feliz. Vem, meu amor, meu grande amor, matar meu desejo louco. Adoce a minha boca. Me beije. Ah, meu doce de coco. Eu sigo. A ver é o Depression 시�간 G crescer em você. Eu sigo. Eu sigo. Você sigo. Eu sigo. Eu sigo. Eu... Eu sigo. Amém.